Nós, a Rubem Baseball Players, Sander Bogart está na nossa próxima entrevista para a Aue Noche. Eugênio, conta-nos onde é a entrevista com o Bogey. Bom, eu sou o Bogey e o Sander Bogart. Eu sou o Juditeira com a raça de algo espetacular aqui. E eu sou muito orgulhoso de hoje. Nós vamos fazer uma entrevista com o Nena Baltimore com o Abai Tremendo. E como DJ, nós podemos fazer mais entrevistas também e nós somos muito contentos. Então, eu vou fazer uma entrevista com o Bogey. Especialmente com o Sander Bogart, que é aqui para mim, ou para a Arupa, que é um All-Star. E a televisão, veja! A televisão, vamos lá! A televisão, vamos lá! A televisão, vamos lá em outra transmissão de top sports, Arupa Baseball Players. Nós estamos diretamente para a Camden Yars. Nós temos o ídolo nacional, Sander Bogart, shortstop de Bosse Red Sox. Sander, um dia mais. Obrigado pela invitação. Eu quero um prazer e cordial saludo de Arupa. Que nos foram entrevistados aqui em Baltimore. O que você pode nos contar sobre a sua preparação aqui e onde vai indo? Como equipe, nós estamos indo muito bem. Mas eu não estou aqui. Eu não estou mostrando que eu não estou ganhando muito bom para o outro ano. E o ano seguinte, então, eu não sei como vai para o futuro aqui. Não, não, eu tenho que ir para o outro lado. Agora aqui, eu tenho que botar um ano e uma coisa para a Bissa. Basta bom, mas eu tenho que botar o primeiro lugar. Botar o primeiro lugar para estar com um All-Star. Mas eu tenho que botar na cabeça de cima, fôcese, para seguir uma bola, vai estar com uma maneira de me sentar. O que é que tem que ser o primeiro lugar para eu seguir? O que é que eu te vou seguir? Você tem que ir para o primeiro lugar para o All-Star? E agora aqui, vamos acabar na temporada. Ah... Bem... Eu sou um número, mas eu não quero estar aqui. Então... Eu sou um pouco pessoal. Antes de mim, a temporada foi um pouco mais forte. Então... Eu tenho que agradecer ao Senhor que eu estou trabalhando no meu e-do-do-selho. Eu tenho que ser parte da disciplina com o Botin e o foco com o Botin. Eu tenho que seguir de maneira que eu estou trabalhando agora que não. E eu quero que o Botin terminasse essa temporada sublime. Para outro ano, o que é o Botin pensar? Que conta a boa projeção para a outra ano? Que conta a planha pra assim? Depois da temporada acaba. Eu tenho que botar o resto. Quando eu começar a preparar o beco. Eu tenho que botar a família. Que conta a baita pro next step? Não. Ora a temporada acabou. Eu vou desistir para a rua. Vai relax. Eu não quero sair nada de béisbol. Você ainda basta deixar lá. Mas quando é passar a minha vida. Então... Eu tenho que ir ao off-season. Então eu tenho que ir para a minha vida. Mas eu tenho que dar pra ficar aqui. Mas o sossego está no primeiro lugar. E bem aqui. Conte-nos a parte da disciplina para o jogo, como você está preparado diariamente e agora vai para o off-season para outro ano? Diariamente, a rotina é o Jägerfeld. Eu acho que é uma hora, depois de Jägerfeld, uma hora mais. A rotina é uma carta de um clube que ganha. A rotina é o Jägerfeld, porque eu não estava em um caminho. A rotina é um pouco Jägerfeld, então há quatro ou cinco anos sem treino. Eu vou dar uma comida, então... Se eu botar uma gema ou algo, eu vou dar para mim, então... Preparar para fazer. O mais importante é o mindset, a mentalidade. Se tem algo que eu acho que o Pedro está tremendo dentro de mim, eu acho que a sua estatura sempre está bom. Então, eu acho que a parte mental está melhor. Eu acho que a parte mental, como eu vou mencionar, é o Pedroia. Eu acho que é o único piloteiro na grande liga. Eu acho que é o Fit4DJ também. A parte é... Quão importante é estar para uma boa pessoa? E para outros galones que estão bem... Day in and day out para um jogo. Quão importante é estar? Honestamente, ano passado, eu acho que a parte mental não é algo grande. Eu acho que é algo que eu acho que eu acho. Mas, sim... Vendo o Backman aqui, então... Com um mindset de... Para mim com o jogo, para o Campo de Costa... É algo incrível. Então... Eu espero que... É muito grande para eu estar aqui, então... Eu tenho que ir firmar na liga menor para tomar um... 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 E Reed já tem que entrar antes de Dustin, e ele está no seu destino. Aqui eles vêm, em torno de terceiro. O que é que ele está tentando começar a Boca. E aí eles vêm. Sim. É uma boa coisa que Boca disse que ele lê. Para terminar, eu quero dar um bom conselho de nós, de nós que vêm no top spot do Robo Bezos, de um momento orgulhoso, eu quero dar a minha pessoa, onde ganham, com grandes ligas. Eu quero o respeito que eu quero. E eu quero ser bom. Porque aqui nós estamos extremamente duros. Um bom mensagem para muitos atletas, qualquer profissional, qualquer vida profissional, de um deporte tour. E o que nós temos que fazer para entrar no nível mais alto de qual deporte nós estamos. Que preparação nós temos, que mindset nós temos, e como conselho você está personalmente? Bem, eu quero a gente, a Alba, e a Kalvin, que são dinos todos os anos. O quão difícil está com a liga, eu quero jogar todo dia. É que isso está bom. Eu quero manter a saúde, do que é a estresse mais fácil. É o trepamento, o salimento. Eu quero fazer uma vez para a roupa. O que é o off-season. O que é que eu quero ir na temporada, eu quero dar uma boa parte. Eu quero dar uma boa parte, dar uma boa parte, mas não, eu quero ter uma preocupação todo dia. e eu fiz no primeiro lugar. Aqui estão grandes reis, resultados do Papai. Mas o Papai não conseguiu nada de bom, não ajudou agora. Para ser um bom time, é muito duro. Mas sempre, tem mais de gente que vem ao fim de trás, não sei se vir de um país, que não é de América, vir a Basebol ou o Ngar. Então, se você for a base, então fica o foco. Bom, Sandra, eu quero um mensagem, um pouco mais obrigado pela entrevista, eu quero seguir assim o melhor, eu quero seguir o próximo, eu quero seguir o apoio, Aruba, eu quero estar atrás, a minha família é seguro-segur, eu quero ter uma boa família, com muita disciplina e perseverança, eu quero ajudar a crescer e nós, de nossa banda, um pouco mais obrigado, eu quero seguir o melhor, eu quero seguir o próximo, eu quero seguir o próximo, Aruba, eu quero ficar pendente para mais top sport com Sandra Boghaz, aqui em Ana, para o Camden Yards. E aí, essa bola vai chegar e ir para o corner, Bradley vai score, Betts vai score, aqui vem Holt, de primeira base, throw to the plate, Holt vai score, três runs são in, as a bola vai, e agora, aqui vem Xander, throw to the plate, ele vai ser, a luta da tag, Red Sox vai score quatro runs na playa e take a 7-0 lead. Wow. 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 Wow.